Boa noite pai, bom dia mãe, boa tarde pai, boa tarde mãe, boa noite pai, boa noite mãe Deus abençoe a você, telespectador e telespectadora 60 grafites concluídos, vamos para mais 30, para fechar 90, vamos que vamos né Agora a gente vai ter que ser bem rápido né galera, pra gente não perder tempo Entendeu? Porque tempo é precioso nos uploads do Youtube Eu estava com muitos problemas referentes aos uploads Até porque eu estava fazendo uploads e aí estava dando erro Entendeu? Então isso aí já gera uma dificuldade, um problema bem tenso mesmo Entendeu? Deus abençoe a você que acompanha e que está me acompanhando com força total nos vídeos Estou vendo o comentário Roger Pereira, Deus abençoe aí você meu brother Muito obrigado pela responsabilidade Ele está comentando com força total aí Velho, tipo, estou assistindo seus vídeos e tal Velho, muito obrigado Deus abençoe de verdade, de todo meu coração Então, nessa terceira parte de grafites a gente vai fazer mais 30, dá para fechar 90 E aí vamos nessa né Vamos aqui, peraí, deixa eu tirar o player Ai, ai, é rápido, rápido É, moto, lata na mão, vambora 61, beleza Agora eu quero ser mais rápido Porque, tipo assim, eu ser mais rápido Já vai ajudar bacana Entendeu? E também para manter esse lance também Para poder concluir logo Entendeu? Porque, ai Tem muita coisa para concluir, velho No Sandris Sério mesmo Demais 62 Tem outra aqui também Deixa eu ver se eu Ali, ó Tá vendo? Aqui, ó Vai, vai, vai Bora, jovem aqui Beleza 63 Opa Tem uma ali Mas acho que eu já fiz Se eu não me engano Deixa eu até tirar logo Confere Não, ó É aquela coisa Tipo, a gente pensa que a gente fez Mas a gente não fez Entendeu? Aí, dificulta É bem intenso isso 64, né Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada por aqui Não, aqui não tem não Que eu estou ligado Menos que se tivesse também Eu já ia saber Na parte de cima Ô, sacanagem do caralho Eu vou ver, hein Desculpa, gente Eu odeio xingar Eu só xingo mesmo Quando eu estou bem bravo Sério Aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Logo aqui atrás Se essa parte do fundo Eu já tiver efeito Então os outros da frente Eu já fiz Que com certeza eu já fiz Certeza, certeza Aqui, ó Não, não, não Não fiz não, velho Então a gente vai ter que ficar ligado 65 Vai, meu filho Ô, Johnson Me ajude Beleza Se eu já vou te dar uma conferidinha Aqui, ó Eu nem troco treta com esses caras Os caras querem tretar comigo Porque ali são uns vagos Os vagos são chatos Mesmo pegados Mesmo pegados Dos balas Eita Aqui, ó Deixa eu ver Tem outro grafite aqui Deixa eu ver se eu já fiz Não Aqui Beleza 67 Aqui também 68 Beleza Tem outro lá na frente Embaixo da ponte Também Bora rápido Bora, bora Bora, meus filhos Bora, meus filhos Tem que ser rápido, gente Deus abençoe a todos Positividade total Tudo Melhor sempre E aí, jovem Esses estudos Como é que tá Esse trabalho Como é que tá Como é que tá Sua vida Posta aí no comentário Velho Tô estudando Tô aqui assistindo você Tô aqui fazendo meus corre Explosidade é super importante Do muito valor 69 O 70 tá aqui embaixo Se liguem Aqui, ó 70 tá logo aqui, ó Nessa parte aqui, ó Não Não Vai Eu já fiz Então o 70 tá aqui, ó Com certeza Que é da parte do muruzinho Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver Aqui Pronto Não Ah, não Não A casa do... Ô, Johnson Faça isso não, véi Chatíssimo Aqui, ó O 70 deve tá aqui Achei Beleza Beleza Uhum Deixa eu ver se eu já fiz Aquele do... O da parede Cadê? O debaixo da ponte também Vamos dar logo uma verificada Que é sempre bom Já arrisquei Tem um que fica atrás da parede Aqui, ó Pera aí Atrás do bingo, no caso Perdão Aqui, ó É aqui Ali, ó Achei Beleza 71 Tem outro aqui também, ó Já arrisquei Deixa eu olhar também aqui Já 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 arrisquei É isso, pô, entendeu? Você tem que ficar bem ligado Já Já também Ixi Então vamos por isso que eu já não peguei ainda Aqui Deixa eu ver aqui Aqui, aqui, aqui Já Uhum Tem outro aqui também, ó Já Sim Beleza Esse foco aqui Todo já tá arriscado Então vamos pra frente Do lado de cá Aqui, ó Ali, ó Beleza A73 Acho que esse aqui também, o da ponta eu já fiz Tem um da ponta aqui, ó Não É, logo aqui, ó Fica logo aqui na frente, ó O telespectador, o telespectador aqui, ó Ali, ó Tá arriscado Beleza, desce Aqui, ó Falta um, tá aqui Boa Boa É, aqui desse lado, porque tipo assim, ia dar no mesmo, entendeu? Aqui, ó Achei Beleza Pula, pula rápido Beleza 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 Tem outro ali na ponta aqui, ó Ali Achei 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 Tem outro ali na frente Achei 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 Chega Da raiva Às vezes Respira 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 Pintado Pintei aqui Já Nestes lados aqui, acho que isto Parcialmente já estão pintados Beleza Bora, meu filho, me ajude Não, não, não Aí Acho que é pro outro lado Menino, você viu, velho? Deixa eu ver se eu já fiz Eu já fiz aqui, já, já Mas sai desgrama Deixa eu ver Já, já Ali eu já risquei, eu tenho certeza Não, não 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 ah já sei aqui é o telespectador se liga vai ter uma outra formação muito velho agora falar que linda uma pode um efeito de rei só isso aí é por aqui por aqui aqui ó eu achei o que agora que foco é praia praia como assim de novo se o foco é praia me explique é porque tem alguns grafitos que estão pela região da praia entendeu a gente vai descer por lá de lá agora 3 minutos Tem um aqui Tem um aqui Agora eu pego aquele pique ali ó, vê se liga Agora Deixa pra lá, eu vou por aqui mesmo Aqui também tem ó Já foi, aqui tem um Olha se o velhinho Tá da minha frente, né velho Aqui também tem, aqui ó Pra verificar se tem alguma coisa aqui, hein Pera aí Não, não Sei lá Deixa eu ver, pera aí, pera aí Eu, hein Hum, nessa Vamos aqui quebrar aqui mesmo Vai, vai, vai Aqui também tem um grafite aqui, ó Achei Um da frente Que eu tô na bruxa, viu Tem outro aqui Tem dois aqui, um aqui Um aqui, ó E eu tô aqui na praia Aqui, ó Vé, eu vou parar no 85 Porque o vídeo tá ficando muito longo, sabe gente Aí eu tô ficando muito preocupado dele não Produzir, entendeu Tipo assim Não gravar Eu vou parar por aqui mesmo Pessoal, muito obrigado A reciprocidade, tá Deus abençoe a todos Tudo de melhor sempre Positividade Muito obrigado por vocês estão acompanhando Eu vou até parar aqui E pausar, tá Deus abençoe E falau